Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Robin, galera, e vocês estamos de volta aqui no Hitman 2 para mais um contrato de destaque. Agora a gente vai fazer esse contrato em Sapienza chamado Pulling Weeds, então a gente tem que matar esses malucos todos aqui, vestidos de jardinheiro, beleza? Então, galera, eu já vou começar aqui, vestido de jardinheiro, tá? Que eu tenho... subi um pouquinho de leve, então eu consigo sair aqui direto da mansão, estou levando a Silver Baller, uma moedinha aqui, estou levando uma Gazua, não sei se eu levo uma... estava pensando em levar uma bomba, mas não sei. Então bora assim mesmo, beleza? Então partiu, bora lá. Lembrando, galera, que se vocês tiverem algum contrato que seja legal, assim, que tenham alguns inquirementos, assim, de matar a galera de outras maneiras, manda aí, tá? Manda o código ou nome do contrato para eu pesquisar aqui, e aí eu jogo aqui no canal, beleza? Eu estou pegando primeiro esses em destaque, acho que está desde agosto, se não me engano, esses em destaque eu não sei como é que eles rotacionam isso, tá? Mas enfim, né? E depois eu vou pegar alguns outros contratos, eu pego, de repente, o que está em alta, não sei o que vocês acham, se de repente a gente mesclar, faz um vídeo do que está em alta e um vídeo do destaque, o que vocês acham? Deixa aí no comentário. Beleza. Ok. Todo mundo me reconhece aqui nessa parada, tá? Tá, toda a galera que eu preciso matar, tá lá dentro. Vamos embora. Ih, tem uns caras aqui embaixo. O que eu vou ali? Tem um cara ali. Ó. O 47 está bugando, entendeu? Olha lá. Mas talvez, galera, eu deixei esses dois caras por último, o que vocês acham? Melhor, né? Tem um cara aqui, a galera vai me ver ali. Eu tenho certeza que eu não tenho feito o que vocês estão falando. Vai, o cara ali em cima. Vai, o cara ali em cima. Vai, o cara, vai vir aqui. Eu estou precisando daquela escadinha ali para subir. Talvez eu não mate todo mundo na moral, não, tá, galera? Acho que eu vou matar todo mundo na loucura mesmo. A galera vai conseguir operated. Não, 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 não. É isso que você não tem? Os caras entraram aqui Acho que eu posso atrair um desses caras aqui para dentro e depois eu atiro. O que eu vou fazer? Vamos esperar essa galera que está aqui dentro sair Não, não tem ninguém aqui não. Pensei que tinha gente aqui dentro Então vamos fazer o seguinte Por que eu joguei o martelo? Ei, espere um minuto Ah, caraca, viu? Ah, está de sacanagem, né, velho Por que eu falei? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Beleza, só garantir que você é todos com o mesmo método, deixa eu ver. Qualquer método. Quem mais que eu preciso matar aqui, ai tem uma pessoa que está ali em baixo né, agora vamos descer. A pessoa não está aqui não? Ué? Como é que eu vou até ali? Tá, eu acho que eu vou lá pela cozinha. Tá bem na hora que o cara chegou. Droga, vou ter que esperar. Se eu soubesse que eu precisava usar o leitor aqui velho. Entrar aqui ó, anjo. Parece que eu posso né? Se eu soubesse como que eu vou lá em baixo, seria excelente. Aqui eu vou pelo mesmo lugar que eu vou. Tem que ser por lá mesmo galera, ali pela cozinha. Acho que tem outra entradinha ali, se não me engano. Olha onde os guardinhas estão, tá vendo? Aqui eu vou. Vou ver aqui ó. Ah, tem um cartão, beleza. Como é que eu desço? Acho que tem uma escadinha ali do lado, não tem? Não, a manhã era por aqui não. Tá, agora eu acho que eu posso voltar naquele local lá onde eu tava. Agora eu acho que eu vou voltar naquele local. Agora eu acho que eu vou voltar naquele local. Sr. Greenfingers. Espero que surgisse o cartão aqui. Não é esse cartão, e agora? Que merda, viu galera? Tá, deixa eu pensar. Vamos ver pela garagem aqui. Acho que por aqui não vai dar. O que é isso? O que é isso? Não. Caraca, eu estou perdido. Ah, eu queria ver que o cara está no banheiro, e eu viajando ali. Ah, está nessa lojinha aqui. Ah, eu estou perdido. 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 Agora, galera, vamos tentar entrar no outro lugar ali. Acho que eu já vou subir por aqui mesmo. A galera está aqui para baixo, certo? Ali para baixo. Tem um caminho aqui do lado. Tem que tomar cuidado aqui. Ah, eu preciso ir para lá. Como é que eu vou para lá? Como é que eu vou para lá? É isso? É isso aí. Espero que seja isso, né galera? Não, não é não. Tem que ir bem para lá. Ah, nossa. Não tem nada a ver aqui. O que eu estou aqui? Tá, galera. Aqui eu posso ficar, né? Beleza. E acharam o corpo lá do defunto. Cara, deixa eu pensar. Como que eu vou dar aquela parada? Aqui. Cominado. E aí? Cominado. 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 E aí? Cominado. Dá uma volta de novo Olha então Se eu conseguisse enxergar o outro cara lá de cima Eu dava um pipoco nesse maluco ali Tá Se der pra enxergar o cara dali Agora como é que eu vou naquela parte ali Isso que eu queria saber Ali de baixo Olha aí É isso É isso Cara, aqui eu posso andar livremente Então O cara que eu preciso matar tá aqui, certo? Se eu Causar um acidente aqui Tá Até consigo chamar a atenção dele lá pra baixo Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui Vamos lá Calma Olha aqui presque aqui O favor Agora Eu acho Vamos lá. Agora, o outro cara está aqui. Preciso chamar a atenção dele também, certo? Então, aqui... Não posso chamar a atenção dele. Fique para dentro, né? Espero o carequinha sair dali. Vou pegar as bolas aqui. Tem um easter egg se você atira esse bagulho em um desses navios aqui. Acontece um negocinho. Eu vou tentar chamar a atenção desse cara. Primeiro para ele vir para cá. Vamos lá. 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 Está no location, and it looks clear. Can I command central, you hear me? Roger that. Oh my God, I need help. I need help. Vai, my son! Oh my God! 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 Go! Oh my God! Oh my God! Onde foi todo mundo? Deixa eu ver. Oi. Vamos lá! Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá. Não morro nesse carro aqui, né? Onde é isso, o quê? Eu não morro nesse carro aqui, né? Beleza, então tá aí, rapaziada. Mais um desafio concluído com sucesso, não foi 5 estrelas, mas é isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui, gente, valeu, um beijo, fui, tchau.